em que Jesus fala sobre o perdão irrestrito, universal, o perdão total, o perdão sem limites, a partir dessa parábola que conta a história de um homem que devia uma quantia impagável e foi perdoado, enquanto que outro, embora tivesse também uma dívida grande, porém pagável, não fosse perdoado por ele, essa desproporção entre a dívida perdoada e a dívida não perdoada no mesmo sujeito, é o que faz com que a falta de perdão seja mais chocante, ou seja, o que Jesus está querendo focalizar aqui é o fato de que todos nós erramos muitas vezes, pecamos incontáveis vezes, acumulamos pecados sobre pecado e sempre que nos arrependemos, Deus não é tardo a perdoar, ele se compadece, ele se enche de misericórdia por nós, porque ele sabe que nós estamos aprendendo, que nós estamos nos esforçando, que de alguma maneira nós estamos tentando acertar e muitas vezes não conseguimos, porém uma pessoa que é muito suscetível não consegue simplesmente perdoar, isso independe do temperamento, há pessoas que são mais melancólicas e que guardam aquela mágoa no fundo do coração e outras que são menos melancólicas, mas tem uma falta de perdão mais raivosa, não desculpam o erro, dizem muitas vezes, olha, aprontou comigo uma vez, não vai aprontar de novo, não quero saber, são diferentes formas de abrigar o ressentimento, todas elas e há verdadeiramente muitas, nascidas dessa falta de percepção da desproporção entre o que nós fazemos e somos perdoados e o que os outros fazem por nós, que não somos nada e nós não deixamos passar. A falta de perdão é um pecado, às vezes a pessoa pensa, não, fulano me ofendeu, ele está errado, mas se você não perdoa, você também está errado. quem não perdoa está errado sempre e peca, porque nós não somos ninguém para reter perdão, qual é a nossa dignidade, quem nós somos? nós não somos nada. É por isso que a primeira leitura é essa lindíssima oração de Azarias no meio da fornalha ardente. Ele diz, oh, não nos desampares nunca, nós te pedimos por teu nome, não desfaças tua aliança, nem retires de nós a tua benevolência, e ao invés de apelar para a sua situação terrível, ele está dentro da fornalha, por ter sido fiel a Deus, ele não se sente digno de apelar por si, e diz, por Abraão teu amigo, por Isaac teu servo, por Israel teu santo, aos quais prometeste multiplicar a descendência como estrelas do céu, e como areia que está na beira do mar, Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos, somos hoje o mais humilde em toda a terra por causa de nossos pecados, a lembrança dos nossos pecados deve gerar em nós esta humilhação, essa consciência despida de presunção, só é capaz de reter perdão alguém que se esqueceu de que é muito pecador, alguém que se esqueceu dos seus erros, alguns deles incorrigíveis, outros totalmente irretornáveis, e nós estamos aqui, banhados pelo perdão de Deus, e não nos humilhamos, o tempo da quaresma deveria nos fazer descer, perdão, muitíssimo no arrependimento, mergulhar na contrição, para nos desarmar, diante do próximo, um verdadeiro cristão jamais tem atitude de vingança, eu vejo umas coisas horrorosas, por aí, em nome de Deus, as pessoas fazendo orações terríveis, dizendo, não tem não, Deus vai pesar a mão sobre você, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, você mexeu com a pessoa errada, vai acontecer, que loucura, não, se alguém me fez algum mal, a minha oração é, Deus tem misericórdia dele, ele está inconsciente, está precisando da tua luz, está precisando da tua graça, eu não sou ninguém para julgá-lo, talvez o que você o entenda, converte o Senhor, trata o coração dele, mas essa oração pode subir de alguém, muito autoconsciente da sua miséria, da sua precariedade, da sua dívida impagável, quem não tem essa consciência, estufa o peito e sai por aí, julgando todo mundo, levanta a cabeça e com a superioridade de um fariseu, diz quem está certo, quem está errado, dita regras e quem não está a favor dele, está do lado do diabo. O cristão não, o cristão bate no peito e diz, Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, é normal que as pessoas não gostem de mim, ou discordem de mim, não tem nada de extraordinário nisso, quantas vezes eu estou errado. Asarias continua dizendo, de alma contrita em espírito de humildade, sejamos acolhidos e como nos holocaustos de carneiros e de touros, assim se efetue hoje nosso sacrifício em tua presença e tu faças que nós te sigamos até o fim, não se sentirá frustrado o que impõe em ti sua confiança. De agora em diante queremos de todo o coração seguir-te, temer-te, buscar tua face, não nos deixeis confundidos, tratai-nos segundo a tua clemência, segundo a tua imensa misericórdia, essa oração toca o coração de Deus, porque ela é toda banhada em lágrimas de contrição. como Deus é bom, segundo as escrituras e a fé da igreja, a contrição é uma graça que Deus nos concede, a nós que o ofendemos, a nós que pecamos, nós fazemos algo tão terrível quanto o pecado e Deus é quem toma a iniciativa de nos dar a graça do arrependimento, Cristo, é Ele que vem até nós para fazer as pazes conosco, é Ele que vai atrás de nós, e quantas vezes nós não temos coragem de ir atrás de ninguém, estando nós errados para pedir perdão, quantas vezes nós só negamos compreensão ao outro, porque dizemos Ele está errado, eu estou certo, portanto, se Ele não vier, eu também não vou, será que um coração assim, se parece com o coração de Deus, que ofendido, vem fazer as pazes conosco, que desprezado, vem nos propor a sua misericórdia, o seu perdão, a sua doçura, enquanto o nosso coração é duro, e alimentamos as nossas rixas, as nossas ruindades, falamos mal dos outros, os criticamos, aproveitamos qualquer erro do próximo, para tirar pedras contra ele, para nos separarmos, para criarmos grupos, não, isso não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a revelação divina, somos nós que temos que crescer, para termos a altura necessária, demandada pelo perdão, há uma pessoa infantil, carente, que fica a vida inteira querendo o seu centro das atenções, que se magoa com tudo, que se leva a sério demais, que anda sempre ofendida, porque não fizeram isso, não disseram aquilo, não cumprimentaram, não saudaram, não saudaram, etc., será sempre incapaz de perdoar, sempre, porque é uma pobre criança, o negócio dela é chorar, é bater os pezinhos, é gritar, é fazer drama, quando um homem cresce no Senhor, quando uma mulher cresce em Deus, ela jamais retém perdão, ele jamais consegue segurar o fluxo da misericórdia que passa pela sua vida, porque a humildade o censura, muito pior fez você, lembro uma vez que eu capotei o carro, era padre jovem, ainda não tinha muita experiência com direção e capotei o carro na rodovia Castelo Branco, por graças de Deus eu saí intacto, fui conversar com um outro amigo, dias depois, e ele começou a me censurar, porque eu tinha feito aquilo, aí eu perguntei para ele, nossa você nunca cometeu nenhum acidente, aí ele, engoliu, por quê? ele não apenas tinha cometido acidente de carro, mas chegou a matar uma pessoa, pelo acidente, nós somos assim, nós gostamos de censurar os outros, quando nós fizemos muito pior, e não criamos vergonha na cara, aquela vergonha própria de quem está arrependido, temos a nossa régua e ficamos dando lição de moral nas pessoas, o tempo todo querendo passar, repreensão, intransigência, que a lembrança dos nossos pecados nos leve a nunca sonegar perdão a ninguém, mas ao contrário, a sermos como Deus, rápidos para perdoar, rápidos, não abriguemos nunca mágoa, não, 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 não faz sentido nenhum, o cristão, que está aos pés da cruz de Cristo, jamais, sonegará perdão a ninguém, esta autoconsciência nos leve a ser sempre bondosos, generosos, sempre perdoadores, compreensivos, compreensivos, a sempre termos o nosso coração como um reflexo, do coração amorosíssimo de Jesus, que ferido pelos nossos pecados, não se cansa jamais, como gosta de lembrar sempre o Papa Francisco, não apenas de nos perdoar, mas de vir ao nosso encontro, para nos propor a sua amizade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.